Oi pessoal, voltei para mais um passo a passo. Hoje eu vou ensinar vocês a encapar tiara. É bem fácil também, eu estou usando essa tiara de plástico. Aí eu vou usar dois pedaços de fita, eu cortei 80 cm de fita. Essa fita aqui é a número 2, eu vou usar duas cores. Então pessoal, se vocês estiverem gostando dos meus vídeos, deixe o seu like para mim, se inscreva, compartilha para estar ajudando o meu canal a crescer, tá? E pode deixar sugestões, críticas também, é bem-vindo as críticas, tá? Então tá, vamos lá ao passo a passo. Primeiro você vai pegar dois pedacinhos assim pequenos. Aí nós vamos queimar a pontinha para não desfiar. Eu estou usando a cola pega mil, mas vocês podem estar usando a cola de silicone fria ou a cola quente também que dá certo. Mas eu gosto bastante dessa cola. Aí você passa aqui na pontinha. Nós vamos colar esse pedacinho aqui na pontinha. Assim. Aí é bom queimar a pontinha, né? Para não correr o risco de desfiar. Essa tiara, ela fica linda. Linda, linda. Aí agora vocês vão pegar... Nós vamos queimar aqui a pontinha também. Vocês vão pegar, vão colar uma sobre a outra. O lado brilhoso para cima. Então passa um pouquinho de cola aqui. E vamos colar assim. Aí agora a gente pega e corta a pontinha. Para ela ficar reta aqui, ó. Agora aqui no queimar, gente, vocês tomam cuidado porque tem cola que pega fogo. Aí vocês... Tem cuidado. Agora aqui, gente, nós vamos colocar... Essa parte embaixo da tiara, tá vendo? E nós vamos colar. Aí segura um pouquinho, né? Para colar. Aí, gente, ó como que fica. E aqui, se vocês... Se vocês quiserem passar um pouquinho de cola aqui, ó. Na lateral. Vai ser... Para colar assim. Pronto. Agora, a gente vai começar a trançar. O rosa está para cima. O rosa está em cima do branco. Então, o rosa nós vamos passar aqui embaixo. E por baixo do branco. Vai ficar assim. Agora, o branco está em cima. Então, o branco vai passar por baixo da tiara e embaixo do rosa. Aí, vocês vão puxando, acertando. Aí, vocês vão puxando, acertando. Olha. Agora, é o rosa que está por cima. Ele vai passar aqui por baixo e embaixo da branca. Está vendo, ó. Agora, é a branca que ficou por cima. Então, nós vamos passar ela aqui. Nós vamos dar a volta aqui por baixo. E passar ela embaixo da rosa. Olha como está ficando. E nós vamos fazer isso até o final. Então, pessoal. Já encapei ela todinha. Agora que eu estou no final. Aí, eu vou passar a cola aqui. E vou colar essa parte rosa e vou cortar. E vou colar aqui. Ó. Tá vendo que eu puxei um fio aqui? Um fiozinho aqui. Aí. Agora ficou a parte branca. Aí, eu... Agora, eu vou colar a parte branca. Mais alta. Passar a cola aqui. Olha, pessoal. Como que fica linda. Aí, aqui nessa tiara, você pode estar colocando um laço de cetim. Uma flor de cetim. Você pode estar usando um laço de pérola. Olha como vai ficar lindo. Olha. Fica lindo, né? Lembra que no vídeo passado eu ensinei a fazer essa florzinha? Olha como ficou linda essa aqui, ó. Aí, você pode fazer o chinelo. O chinelo e a tiara para fazer um kit, né? Um conjuntinho. Aí, aqui você pode estar colocando tanto o laço de cetim, como um laço de pérola também. Ou flor dessa, ó. De todo jeito, fica lindo. E aí, você viu? Ela é bem fácil, prática. E nem fica caro. Porque eu só usei 80 centímetros de fita branca e 80 centímetros da rosa. E uma tiarinha de plástico. Então, assim, não fica caro para fazer o kit. E esse mês é o mês das crianças, né? Então, a gente tem que fazer coisas, assim, que as meninas vão gostar, né? Para ir para a escola. As meninas vão amar. Olha que lindo. Então, é isso, pessoal. Esse foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixe o like, comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Para o canal crescer. E deixe um like, né? O joinha para mim, por favor. E é só isso, pessoal. Um beijo no coração de todos. E até a próxima. E tchau, tchau.